Ok, pessoal, tudo bem? Paulo Machado, damas. Então vamos lá na partida que foi realizada ontem, é a Sistema Tablita. Paulinho, como eu já falei para vocês, ficou em primeiro colocado na fase classificatória e jogou o oitavo jogo, oitava rodada, jogou contra o Vinícius Dami e ganhou jogador de brancas e de negras. Então nesse momento eu vou passar a segunda partida. Nesse momento que o Vinícius está de brancas e a primeira partida eu já passei, inclusive já está no canal, vocês podem curtir lá e fazer seus comentários. Então o que acontece nesse exato momento aqui? Nesse exato momento o que acontece é que o Vinícius tem que sair para jogar para ganhar, para empatar a posição e Paulinho só joga pelo empate. Aí o que aconteceu, como eu falei para vocês, aquele sorteio saiu aqui e foi esses dois lances que aconteceu no sorteio. Então vamos lá, o Vinícius já dá o lance diferente do Paulinho, na saída do Paulinho, porque quando o Paulinho saiu estava de brancas, então saiu uma característica lá de espanhola. Aí o Vinícius vai ter que forçar o bastante aqui para tentar levar a posição. Eu vou adiantar aqui rapidinho aqui, tá? Vamos colocar certo nos pontos críticos. Lembrando que o Vinícius está de brancas e o Paulinho de Anápolis está de pretas. aqui estoura logo tudo aqui, o Paulinho quer logo o centro, quer logo esse centro, pediu e aqui tem um estouro, tá? Nesse momento que o Paulinho faz esse estouro aqui, o Paulinho aqui já, isso aqui já é uma dica para os iniciantes. Ah, minha peça H2 está atrasada, então eu vou adiantar o mais rápido possível. Não! Nesse momento você tem que pegar esse H2 e esse A1, você tem que pegar e você tem que fazer uma análise aqui, verificar se você realmente pode jogar, porque aqui você não pode dar esse lance devido esse lance das negras, tá? Quando o Paulinho fez aquela troca, ele já proibiu o H2 do Vinícius. Vai direto para H2, tá? Então vamos voltar. Vamos voltar quando o Paulinho Paulinho faz essa tomada e logo proíbe logo a peça de H2 do Vinícius. O Vinícius não vai dar esse lance, tá? Aí o lance que o Vinícius deu foi o G1 F2. Aí ataca a peça. Então nesse momento a gente tem três, seis, sete e sete para sete, ou seja, tá tudo equilibrado. Vamos adiantar mais rápido aqui, o F2 e E3, tudo certinho. Agora a gente vai começar a brigar pelo centro do tabuleiro, é aí que mora o perigo. O H2 e E3, agora o H2 e E3 já pode entrar em ação. Aqui o Paulinho já ameaça um estouro aqui, olha, vai explodir aqui, vai ficar na casa de F4. Vendo isso, Vinícius vendo isso, ele tem que travar logo. Aí eu deu 8 E7, aí C1 D2, tudo certinho. Aqui já ameaça, já entrar, tá? Já ameaça entrar. A1 B2, C2 corretamente, o Vinícius dá um lance. E C5 D4, aqui tem um perigo aqui, olha. E nesse momento aqui, olha só, o Vinícius dá uma troca boa. O Vinícius aqui já não pode fazer este lance aqui, olha, o B2, o B2 C3. Esse lance aqui, ele não é bom. Esse é um lance perdedor, porque olha a sequência que o Paulinho ele poderia dar. Aí o Paulinho entra aqui e a peça vai cair, tá? Então voltando de novo, então o lance que o Vinícius deu foi um lance muito bom, tá? Para recompor a posição. E aqui a obrigação toda é do Vinícius. O Vinícius tem que se expor o máximo possível para tentar ganhar o Paulinho nesse exato momento. Então nessa exposição que você vai ter aqui, você pode dar lance errado. E o seu adversário vai aproveitar sem sombra de dúvida. E aqui o Paulinho já crava o C5 logo. Ou seja, o C5, o poder de ação do C5 é muito grande. Aí o Vinícius joga o F2 G3, H6 G5, tá? E aqui olha só, aqui tem um planejamento aqui que o Vinícius tá fazendo. Aí o F6 G5, o Paulinho quer entrar em F4. Nesse momento entrou em F4, ou seja, esse centro do Paulinho está muito forte e para estourar esse centro aqui, você não pode errar. Aqui nesse momento o Vinícius dá o lance perdedor. Ou seja, esse lance aqui é que leva o Vinícius a perder a segunda partida. O lance mais interessante nesse momento aqui, ele deveria dar o D2 E3, tá? Ele deveria dar este lance. tomava... Aí mesmo se você adiantando aqui, estoura. Mas o que acontece? O Vinícius não deu provavelmente esse lance é porque o lance não é um lance de ganho, é um lance para empatar. Então com certeza ele tá dando forçando ele tá forçando o lance aqui para levar num campo mais complexo para o Paulinho. Mas o Paulinho só joga pelo empate, então ele vai simplificando tudo. Olha o que acontece aqui. É que o Paulinho aqui dá outro lance matador. E aqui tem que sacrificar material. Aí avançou. Faz a dama. Olha só. Aqui o Vinícius não pode dar este lance. Devido a que, olha, essa combinação aqui que o Paulinho planejou. tá? E por isso que o Vinícius foi para H6 quando ele toma essas duas. Paulinho executa aqui, olha. Paulinho vai executar. E aqui essa diagonal, essa dama do Paulinho, ela pega e amarra as duas peças de A5 e C1. Então vamos voltar. Aí adiantou. E nesse momento, nesse momento o Vinícius abandona a partida. Por quê? Porque ele não pode adiantar. Se ele adiantar devido a este lance aqui, olha. Toma. E aqui o Paulinho executa. Aqui você dá peça de graça. Aqui você vai dar praticamente... Olha o que acontece aqui. Se der aqui, olha o que acontece. Tomou, tomou. E aqui o Paulinho executa. Então nesse exato momento aqui, o Paulinho ganha a segunda partida. Beleza? Ou seja, o Paulinho passou o cartão tanto de brancas como de negra. Então forte abraço para vocês e tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.